Eu tô saindo do gol, eu tô, tô, gal, dia de jogo, dia de atuação, não importa o campo se é gramado ou terrão, zero, um posicionado, reflexo, sexto sentido, me chamo... Olá amigos do canal Saindo do Gol, como sempre, sempre digo a mesma coisa né, sempre um grande goleiro do nosso futebol brasileiro conosco aqui no canal, e hoje não poderia ser diferente, estou aqui com um grande goleiro que tá defendendo muito bem a meta do Leão, Esporte Recife. Luan Poli, bem-vindo ao Saindo do Gol. Fala Júnior, prazer estar falando contigo cara, prazer estar falando pra todos os telespectadores do canal, uma referência aí no nosso meio né, vamos aí, vamos falar um pouco da minha vida, da minha trajetória, tenho certeza aí que muita gente vai gostar e vai até se inspirar nisso. Hoje a gente tá gravando essa entrevista hoje, é uma véspera de um jogo que eu acho que você nunca teve tanta torcida como você vai ter nesse teu próximo jogo aí né. Aproximadamente 42 milhões de torcedores do Flamengo vão torcer muito pro esporte né. Como é que você encara esse jogo aí, também é um jogo que é a sobrevivência de vocês também na série A do campeão brasileiro, é muita responsabilidade, ainda mais jogar com o Internacional que vem embalado né, nesse teu próximo jogo. Como é que você encara esse jogo e essa responsabilidade muito grande que você tem aí na mão? É verdade cara, apesar de já ter vivido essa alegria de enfim, tá representando as cores do Flamengo né, agora profissionalmente é realmente uma responsabilidade enorme né, até pelo momento que a gente tá vivendo no campeonato, o que o Flamengo tá buscando também que precisa desse, nesse nosso resultado, então eu acredito que vai ser um grande jogo e enfim, é uma responsabilidade enorme realmente de primeiramente é, tá representando, representando as cores do esporte né, pelo nosso objetivo dentro da competição, é um resultado que a gente precisa muito desse resultado pra sair dessa zona, dessa confusão, mas que a gente tá focado, a gente tá bastante determinado pra fazer um grande jogo e consequentemente ajudar o Flamengo aí né. É, porque a primeiro lugar, lógico, vocês né, o Flamengo vem na remada. É, pessoal, vocês tão vendo ali ó, a camisa do Luan aqui atrás, obrigado pelo presente, né, né, tivemos juntos aqui no Rio e isso é bem bacana pra gente, porque é uma coisa que a gente guarda de coração, uma lembrança que a gente tem e aqui te agradeço por isso. Luan, você, onde você começou a tua carreira? É a tua primeira vez né, na seriado brasileiro, como titular de um grande time, mas como é que você começou a sua carreira? Então, eu comecei, enfim, molequinho né, como toda criança aí que sonha um dia ser jogador de futebol. Começou na linha também? Porque um monte de goleiros começam na linha e pegam no gol, né? Não, não, a minha história é uma história bem legal assim, eu nem tinha essa pretensão, jogava obviamente na minha cidade, na escola e eu não tinha essa pretensão realmente de me tornar um jogador de futebol, né? A minha cidade, a cidade interior, acabava que muita, vamos falar assim, esporte de roça assim, né? Muita moto, muito trator, essas coisas todas. Aí eu tava indo um pouquinho mais pra esse lado assim, até que fazia já a escolinha, brincava, né? No gol já também. Até que um belo dia aí tava revirando umas coisas lá na minha casa e encontrei uma chuteira, que foi do meu falecido pai. E naquele momento assim, eu perguntei pra minha mãe, né? Mãe, de quem que era essa chuteira? Meu pai faleceu, eu era novinho, tinha quatro anos de idade. Eu perguntei, mãe, de quem que é essa chuteira aqui? Ela me falou que era do meu pai, meu pai era goleiro da Vars e tal, e jogava o sinal de semana. Aí a partir daquele momento eu falei, olha, eu quero, eu quero, quero isso pra minha vida. Eu quero continuar a jogar, fazer o que ele fez, de uma maneira profissional, e eu quero isso pra minha vida. E eu vou dedicar toda essa minha carreira a ele, assim. E foi onde tudo começou. Daí a partir daí eu fui pra escolinha, comecei a me dedicar mais aos treinamentos e, enfim, estamos aqui hoje, né? Daí, enfim, fui pra uma escolinha numa cidade vizinha da minha, que se chama Araranguá, Casalário e Malancarmi, o nome do projeto, que eles mantêm em paralelo uma instituição de caridade, um projeto bem bacana. E foi aí que começou a me dar visibilidade no futebol, né? Enfim, eles jogam campeonatos e tudo mais. E foi onde eu fui pro Figueirense. Comecei, fiz uma base no Figueirense, até o Sub-20. Do Sub-20 eu fui pro Flamengo. Isso foi 2011, né? Você fez uma copinha, né? Foi muito bem na copinha e foi pro Flamengo, né? Na verdade, foi um brasileiro Sub-20, que a gente foi jogar aqui no Rio Grande do Sul. E não era a minha idade, eu fui de reserva. Aquela Copa RS? Eu não acho que era um brasileiro, um brasileiro Sub-20 mesmo, o nome do campeonato. E acabou que nosso time foi meio mal nos dois primeiros jogos. Na fase classificatória eram quatro jogos. Nos dois primeiros jogos nosso time foi meio mal, já não tinha mais chance de classificação. E o treinador optou por me colocar no gol. Justamente contra o Flamengo. Contra o Flamengo e contra o Bahia. E eu fui muito bem no jogo. E foi onde o Wagner, que hoje é o atual treinador de goleiro do profissional do Flamengo. Wagner Miranda. Gigante. Pediu minha contratação pro Flamengo, que na época ele era treinador de goleiro do Sub-20. Pediu minha contratação lá no Flamengo. Eu fui de empréstimo do Figueirense um ano e subi pro profissional. Lá onde eu fiz a minha estreia como profissional no Flamengo. Naquela época o Flamengo tava jogando a Libertadores. E eu ficava ali no Sub-20, no profissional, completava treino e tal. E eles foram jogados na Colômbia, se eu não me engano. E acabou que tinha um jogo no Carioca também. E eu fiz minha estreia profissionalmente no Flamengo. Após isso, eu retornei pro Flamengo. O Flamengo tinha a opção de compra, optou. Mas enfim, o Figueirense não chegaram num acordo. E acabei retornando pro Figueirense. Onde dei continuidade, naquele ano, sendo reserva do Thiago Volpe. No campeonato brasileiro da Série A daquele ano, 2015, se eu não me engano. Ou 14 ou 15. E no ano seguinte, o Volpe foi vendido. E eu dei continuidade como titular. Joguei alguns jogos do campeonato catarinense. Não me mantive. A partir dali, fui perdendo espaço lá no Figueirense. Fui emprestado pro Boa Esporte. No Boa Esporte, fiz um... A gente tava jogando a segunda divisão no Campeonato Mineiro. Naquela oportunidade, a gente subiu. Fui o melhor goleiro. Em seguida, começou a Série B do campeonato. Onde era o principal objetivo do ano, né? Eu comecei jogando também. Tava bem. E foi onde deu toda a história com o Bruno, o goleiro. Ele saiu da prisão. É, isso que eu ia te perguntar, né? Como é que foi essa... Porque, assim, foi uma... Era uma turbulência ali, né? Com o Bruno, aquela coisa de imprensa. Sim. Era uma situação até muito delicada, né? Como é que você viveu essa situação aí? Verdade. O pessoal do clube chegou em mim e falou, Luan, tá saindo o Bruno. A gente contratou ele. Contratou ele. Espero que, como profissional que tu é, dê todo o suporte pra ele. Enfim, tudo que ele precisar. Eu falei, não, na hora. É um cara que a gente ouvia na televisão, independente de tudo que aconteceu, a gente não pode julgar também, né? Como profissional, um cara extremamente dedicado, que, enfim, que queria estar ali. E foi... Eu ajudei ele da maneira que eu pude, né? Mas como as coisas foram tratadas lá no clube, não... Enfim, eu também tinha a minha carreira profissional. Então, eu também não tava satisfeito com aquela situação onde eu tava bem, comecei a Série B jogando bem e fui perdendo espaço. Enfim, e acabei optando pela minha rescisão, né? Pedindo a minha rescisão. E nessa situação com o Bruno ali, como é que era a sua relação? A sua relação com ele? Não, extremamente profissional. Extremamente profissional. A gente pedia muitos conselhos a ele, porque, enfim, é um grande goleiro, uma capacidade técnica enorme. Não é à toa que, na época, quando jogava no Flamengo, o Milan queria ir atrás dele. Enfim, vários outros grandes clubes. Com certeza estaria na seleção brasileira. Exatamente. Então, extremamente profissional. A gente trocava muito... Como qualquer outro atleta. Diferente do que tinha acontecido, eu estava ali com um colega de trabalho, realmente sem julgar o extracampo. Cada um faz a sua vida o que bem entende, né? Mas, como profissional, sempre tentando absorver, como todos os outros goleiros mais experientes que eu passei, tentando absorver o máximo das informações para compor o Luan Poli, vamos dizer assim. Entendi. E, Luan, você passou, como você falou, em alguns clubes. E a sua chegada ao esporte? Como é que foi? Você teve uma passagem fora do país, mas aí você chega ao esporte, o título era o Maílson, e logo depois você entra no jogo contra o Grêmio, 2x1 o esporte, você vai muito bem, e é mantido. eu queria que você me falasse sobre a sua chegada ao esporte e da sua responsabilidade de estar aí jogando com a camisa que era do Magrão, né? A camisa que eu digo, o símbolo, né? A camisa do esporte. É verdade. O titular do Leão e, há tempos atrás, uma lenda viva que é o Magrão. Então, me conta, conta pra gente aqui, como é que é, como foi a sua chegada e essa responsabilidade imensa de substituir o Magrão? Então, é só voltando um pouquinho ali pra compor todo esse chegar no esporte, né? Eu, após o Boa Esporte, eu fiquei sem clube, seis meses, apareceu uma oportunidade pra ir pra fora do país, pra Malta, vinha com bons olhos por ser Europa e tudo mais, mas cheguei lá, não era aquilo que eu imaginava, não quis ficar lá, acabei jogando três jogos só também e falei, não, isso aqui não é o que eu quero pra minha vida, assim, por ser um, eles trataram o esporte como um semiprofissional, assim, vamos colocar assim, né? Sim. Então, eu falei, não, não é aquilo que eu quero, isso que eu quero pra minha vida, acabei optando por voltar e naquele momento, o gerente de futebol aqui do esporte era o Klaus Câmara, que hoje estava no Grêmio recentemente e ele me conhecia do Figueirense, porque foi meu supervisor lá no Figueirense na época e o Agenor, Agenor Goleiro, estava aqui saindo. Agenor estava aqui no Fluminense, isso, exatamente, ele estava saindo aqui do esporte e o esporte precisava de um goleiro barato justamente pra compor o elenco, porque tinha o Magrão, tinha o Maílson, tinha outro menino da base, o Lucas, e precisava somente pra compor o elenco com outro goleiro barato e acabou que as coisas se casaram e eu vim aqui pra compor o elenco, cheguei como quarto goleiro e fui ganhando o meu espaço, trabalhando dia a dia, sabia que não ia ser fácil, porque tinha o Magrão, mas também tinha a expectativa, porque o Magrão já estava no final de carreira, mas tinha o Maílson na minha frente também, porque o jovem da base é muito promissor, então eu sabia que quando eu tivesse a oportunidade eu ia ter que agarrar com unhas e dentes, como a gente costuma dizer. E foi a forma que aconteceu, um ano e meio, treinando somente, não sendo relacionado pra jogo, volta e meia, aconteceu alguma coisa aí eu ia, mas sempre como terceiro goleiro, alguma situação assim, um ano e meio treinando, me dedicando, até que a oportunidade apareceu num amistoso contra o CSA, na Taça Ariano Soassuna, que é basicamente uma inter-interporada que a gente faz assim na metade do ano, no ano normal, né? E apareceu, eu joguei o segundo tempo do jogo, foi muito bem, e foi aí que as coisas começaram a acontecer. Naquele ano a gente estava jogando a Série B, Maílson estava jogando, acabou lesionando, e eu joguei a reta final da Série B, os últimos nove jogos, onde a gente subiu pra Série A, e eu tive bastante contribuição nisso, nessa subida. E a partir do ano seguinte, o Guto optou por me manter, mas também não queria, não queria dar continuidade no Maílson, porque ele até não saiu por incapacidade técnica, ele saiu por uma lesão. Então, eu joguei a Copa do Nordeste, ele jogou o Campeonato Pernambucano, e assim a gente foi indo até um certo ponto que realmente teria que decidir alguma coisa, né? Aí acabou trocando de técnico, ele optou por deixar o Maílson, acabou vindo o Jair, e o Jair optou por mim. Foi onde, nesse exato jogo do Grêmio, que tu mencionou anteriormente, que eu fiz o meu primeiro jogo na Série A desse ano, dessa temporada, aliás, né? E é onde eu agarrei a posição aí com o exidente, de quarto goleiro pra primeiro, né? E aí, assim, pra você, foi uma oportunidade quando o Jair Ventura chega, uma oportunidade pra você, né? E junto com o Jair veio o Jorce Anísio, né? Preparador de goleiros, muito competente. E como é que foi a sua adaptação com o Jorce? O dia a dia de vocês? Como é que foi esse casamento aí, né? Porque eu costumo dizer que nós, preparadores de goleiros, né? Junto com os goleiros, passamos mais tempo com vocês do que com a nossa própria família, né? Você já tá quanto tempo a gente tá viajando aí direto, né? Vocês vieram pro Rio, agora tão no Sul. Então, assim, a relação de vocês e o dia a dia de trabalho, como é que tem sido? Cara, o Jorce é um cara excepcional, assim. Por onde eu passei, eu tive grandes treinadores de goleiro. E com ele não foi diferente, cara. Sempre construindo uma amizade muito sólida, assim, com eles, principalmente. Porque eu acho que tem que ter muito essa relação de treinador de goleiro e goleiro. Tem que haver uma confiança extrema, assim, né? E ele, principalmente, por ser um cara extremamente vencedor, ter treinado grandes goleiros, Jefferson, Gatito. Gatito. São caras extremamente, enfim. Ah, Jorce passou a seleção de base. Exatamente. Teve na Arábia Saudita, Botafogo, Flamengo. Jorce tem um currículo muito bom. É um ano muito excelente profissional. É, a partir do momento que ele chegou, eu falei, pô, vou fazer da mesma forma que tu acabou de falar. Como se ele fosse mais um membro da minha família. Porque esse cara vai me ajudar, esse cara vai fazer eu evoluir. E, enfim, o ano, graças a Deus, que eu tenho feito aí, os números estão dizendo por si só, né? E ele tem, enfim, 50% de tudo que vem acontecendo também é graças a ele. Porque, às vezes, acontece alguma coisa dentro do jogo, a gente nem precisa conversar para já expor o que um ou outro sente. Por ele ter jogado, por ele entender a situação, a gente, no olhar, a gente já, ah, era para ter feito isso, podia ter feito assim, podia ter feito de outra forma. e, assim, a gente vai construindo e solidificando ainda mais a nossa relação, que é uma relação extremamente capacita, né? E uma relação, vamos colocar assim, de pai para filho também. E você esteve lá fora em Malta, tudo bem que foi um espaço curto de tempo, mas você sentiu muita diferença do treinamento de goleiros lá de fora, da Europa, com o treinamento de goleiros aqui do Brasil? Total, total. no clube, para tu ter uma ideia, no clube que eu estava, nem treinador de goleiro tinha. Quem fazia os trabalhos entre si era só os goleiros mesmo. Era eu e um austríaco e um menino lá das categorias de base, que, enfim, estava em formação ainda e um cara mais velho que tinha outra profissão, se eu não me engano, ele era advogado, que é assim, né, que acontece com os malteses, né? Tem as suas profissões paralelas para jogar o final de semana, para ir treinar à noite com a gente, então... É, porque não é o esporte principal, né? Não é o esporte principal de aula. Não, não é a profissão deles mesmo, né? Eles têm aquilo lá como um hobby, como, enfim, um semi-amador, como eu falei. É, alguns países na Europa são assim, né? Alguns países na Europa encaram como se fosse realmente um amador, né? Exatamente. Então, não era aquilo que eu queria, sabe? Não é aquilo que eu queria para a minha vida aqui. Lá eu via que eu não ia ter uma evolução grande, não ia ficar lá rodando pelos times de lá, então não ia chegar onde eu queria chegar, né? Então eu optei pela minha volta ao Brasil, esperar uma outra oportunidade em algum clube, onde foram as coisas que aconteceram aqui no esporte. E, Luan, vou te fazer umas perguntinhas aqui. Você já falou do seu início de carreira, do seu momento hoje no esporte, né? Um momento muito bom para você. Falamos um pouquinho aqui do seu trabalho com o Jorsey. E aí eu vou fazer uma... Eu chamo de chute a gol, né? A gente vai fazer aqui uma... O chute a gol é pergunta e resposta, né? Então a minha pergunta é o meu chute, né? A sua resposta é a sua defesa. Vamos lá. Deixa eu... Queria saber de você. Um estádio para você? Um estádio que você gosta de jogar, ou que te marcou muito, ou que você gosta, ou que era teu sonho de infância. Um estádio? Cara, eu posso dizer que é a Ilha do Retiro, porque é onde eu estou realizando as maiores coisas da minha vida. É lá no... É aqui no esporte, e principalmente dentro da Ilha do Retiro. Assim, a gente sabe que quando a gente começa no esporte, a gente almeja sempre chegar lá ao topo, né? A gente tem sonhos. Qual é o teu sonho hoje dentro do futebol? Eu acho que, como de qualquer outro, né? Chegar numa seleção brasileira, ir para um grande clube da Europa, jogar na Champions League... Qual clube? Eu acho que... Da Europa? Sim. Cara, eu gosto muito dos clubes da Itália. Juventus, Mila, Inter de Milão. Não tenho, assim, um preferido, mas eu gosto muito. Eu sou descendente de italiano, tenho passaporte europeu. É, você tem cidadania italiana, né? Exatamente. E eu gosto muito dos clubes da Itália. Então, dentre esses grandes aí, com certeza, vai ser a realização de um sonho. Qual foi o pior jogo da tua vida? Aquele jogo que você falou assim, cara, isso aqui eu quero esquecer. Teve algum? Tem, tem, tem. Cara, mas principalmente mais na base, assim, né? Não, profissionalmente, sim. Profissionalmente, profissionalmente. É, um jogo que você falou assim, caramba, esse jogo eu fui muito mal e... Cara, eu quero esquecer o dia de hoje. Sim. Por mais que, tipo, a gente... Haja esse jogo, né? Eu tento sempre levar para o lado... Pô, o que eu vou aprender com isso? O que eu vou evoluir com isso, né? Mas eu tento sempre olhar por esse lado, assim. Sim. Mas teve um jogo no Figueirense na época que eu comecei a dar continuidade, que eu tinha subido da base, tava jogando o Campeonato Catarinense, que a gente acabou perdendo o jogo de 4 a 3. Mas também as questões climáticas, assim, tava insuportável. Muita chuva, lama, acabei saindo errado numa bola e foi onde a gente perdeu de 4 a 3. Acho que esse jogo, assim, foi um jogo que ficou marcado pra mim. Mas aprendi muito com isso também. E é o que eu tento fazer caso aconteça alguma falha, alguma coisa. Tipo, óbvio, a gente fica chateado, a gente fica triste e vão acontecer, infelizmente, as situações. Mas eu tento levar pro lado positivo, que é crescer e aprender com isso. Seu melhor jogo até hoje? Até o momento? Até o momento foi recente agora no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Onde a gente empatou em 0 a 0. Fiz mais de 10 defesas difíceis no jogo. Foi um jogo realmente que vai ficar marcado pra minha vida. Você joga o Cartola? Quem te botou no Cartola se deu bem, né? É. Inclusive, essa rodada eu fui o maior pontuador. Se eu não me engano, eu não jogo. Mas a minha esposa brinca de vez em quando. Acho que ela me falou que eu fiz 19, alguma coisa assim. Fui o maior pontuador da rodada. Vem cá. Falando da brincadeira, vamos falar uma coisa agora bem alegre. Falando de Cartola. Se você fosse jogar o Cartola, você se escalaria todo jogo? Com certeza, né? Se eu não acreditar em mim, quem que vai acreditar? Olha, teve um goleiro aí que é meu amigo pra caramba. Eu coloquei ele no Cartola. Pô, ele foi mal, cara. Tomou um monte de gol. Falei assim, pô, parei contigo. Falei, parei. Tu tomou muito gol. negativou muito. Deixa quieto, né? Vou mudar agora, hein? Tava levando o cara, mas agora vou mudar. Bacana, bacana. Boa, boa. E, Luan, fala pra gente aqui, cara. Você falou do sonho de seleção brasileira, jogar no clube da Europa, do seu estádio, o estádio preferido do Retiro. e, assim, você passou alguma dificuldade na sua, eu digo assim, na sua fase profissional, né? Vamos botar, você falou que ficou um ano e meio no esporte, no terceiro, quarto goleiro. Essa, pra você, foi a maior dificuldade em relação a quê? A você ter ânimo, porque, às vezes, tem muitos goleiros que desistem, né? Pô, tô aqui de quarto goleiro e, pô, caramba, tá vencendo meu contrato. Isso aí, foi uma desmotivação ou você nunca teve isso aí dentro do esporte? Cara, eu acho que, pra mim, foi ao contrário. Eu acho que, nesse momento, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Porque, na minha fase profissional, eu fiquei sem clube seis meses, mais de seis meses. E, quando a gente tenta, de inúmeras maneiras, manda currículo pra um lado, manda vídeo pra outro e nada acontece, é dolorido, cara. A gente tem que ter a motivação de estar treinando todos os dias sozinho, muitas vezes sozinho. Não tem a estrutura pra tu, enfim, desempenhar o que tu mais gosta. Acho que é o principal adversário, né, cara? Nesse momento, é um momento de muita resiliência, eu acredito. Onde, tipo, pessoas incríveis que, graças a Deus, Deus colocou na minha vida, que foi minha esposa e toda a minha estrutura familiar, nunca me deixaram desanimar. Eu acho que foi um período realmente muito difícil, esse que eu fiquei sem clube, pra não desanimar. A partir do momento que eu cheguei dentro do esporte, eu já tava muito feliz por, principalmente, tá voltando a fazer o que eu mais amava, tá naquele ambiente de clube, com meus companheiros, poder ter a estrutura necessária pra poder crescer. e aquilo eu peguei como motivação, por mais que eu tivesse ficado um ano e meio só treinando, 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 eu tava muito feliz, porque eu já tinha visto o lado oposto, né, que era não ter aquilo, tá, não poder ter a estrutura que eu precisava pra treinar, poder querer, querer, querer muito, mas as coisas não, não, não aconteciam. então, quando eu comecei ali, eu falei, pô, aqui vai ser a virada de chave da minha vida, indiferente se eu vou jogar agora ou daqui a um ou dois anos, eu não sei, mas eu tenho que valorizar muito isso por estar num grande clube, com uma estrutura excepcional pra eu poder desempenhar aquilo que eu mais gosto. Beleza, bora pra gente encerrar aqui, cara. Luan Poli que era um cara muito simples, um cara do interior que tem uma família que sempre acreditou no meu sonho, sempre esteve do meu lado, desde quando eu saí de casa com 11 anos de idade, um cara que sempre acreditou muito no que o sonho pudesse ser realizado, então, um cara muito tranquilo, onde não gosta de excessos, um cara muito profissional, que valoriza principalmente a família, que eu acho que é o nosso bem mais precioso, que nos momentos difíceis eles que vão estar com a gente e nos momentos alegres é a gente que tem que escolher estar com eles também, porque, diferente do que aconteça, sempre eles que vão estar do nosso lado. Então, eu sou assim, eu sou um cara muito tranquilo, muito família e gosto de estar muito com eles, assim. Beleza, Luan, quero te agradecer imensamente por estar conosco aqui no canal, a gente tenta fazer o máximo do melhor e levar ao público que gosta, principalmente da posição de goleiro, e ao torcedor também do esporte a conhecer seu atleta um pouquinho melhor. Eu te desejo aí toda a sorte do mundo, tenho certeza que você chegou para ficar, para fazer um grande campeonato, se consolidando no gol do esporte Recife. Então, cara, te desejo muita sorte, muita saúde, obrigado por estar conosco aqui e vou estar aí sempre na torcida por você, tá bom? Pô, Junão, eu que agradeço, agradeço a oportunidade, não conhecia, não te conhecia pessoalmente, tive o prazer de conhecer, né, cara? O que tu faz aí por nós, goleiros principalmente, jogadores da posição, aí é algo fantástico porque acaba que o goleiro é sempre um pouco mais esquecido, né, cara? É verdade. E o que tu tá fazendo realmente é um projeto muito bacana, é um prazer estar participando disso, poder falar um pouco de mim, um pouco da minha carreira e agradecer também o espaço, porque, como eu falei, o goleiro é sempre o último aí a ser lembrado, né? Mas, pô, te agradeço muito, desejo muito sucesso também, e que cresça muito mais ainda esse teu projeto que realmente é muito legal. Beleza. Pessoal, nos sigam aí nas redes sociais, no Instagram lá, no arroba saindo do gol, inscrevam-se no canal aí do saindo do gol, vão lá, toquem a sinetinha, dê seu like, não se esqueçam disso e obrigado por vocês estarem conosco aqui. E, como eu digo sempre, não se esqueçam, sempre saindo do gol. Até o próximo, pessoal. Até o próximo,